Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, depois do jogo contra o Flamengo, a gente elogiou bastante a postura do Atlético, né? Que foi uma postura extremamente elogiável. Acho que o Atlético competiu muito e transformou esse jogo competitivo em um jogo muito difícil para o Flamengo, em um jogo que, por detalhe, acabou não rendendo mais uma vitória para o Atlético no Campeonato Brasileiro. A postura dos jogadores foi nota mil e eu acho que isso diz muito sobre o que é esse Atlético. Um time que, quando compete ao máximo, ele compete e ele tem capacidade de vencer contra qualquer time, não só do futebol brasileiro, mas da América do Sul. Foi assim contra Palmeiras, foi assim contra Inter, foi assim contra Flamengo. Um time que briga muito, um time que encontra as soluções através de muita briga, porque também tem bons jogadores, Fernandinho e companhia. E eu acho que isso, por enquanto, vem sendo a grande força do Atlético para estar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e por ter ganho a maioria dos confrontos diretos. E eu acho isso louvável, eu acho que isso faltou na temporada passada, acho que isso vem muito do técnico Kuka de conseguir tirar esse algo a mais dos jogadores. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês não é apenas isso. O que eu quero trazer para vocês é o que sobra hoje no Atlético, que é esse lado de competitividade, mas também antes de um jogo importante como o jogo contra o Botafogo, eu acho que a gente precisa falar sobre construção de jogadas, sobre qualidade, sobre retenção de bola. Competir é importante, mas criar, ter qualidade, ser um time consciente dentro de campo também é muito relevante. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos com esse QR Code. Você pode ir lá no site da KTO, se inscrever usando o código 3 pontos, ganha 20% de freebet, pode ganhar até 100 reais a partir desse bônus de 20%, né? E você se diverte lá na KTO, que tem todos os mercados, Eurocopa, Campeonato Brasileiro, Série B. A gente está sem os campeonatos internacionais, mas quando voltarem todos vão estar lá na KTO. Copa América que está chegando, então não perde a oportunidade. Vou deixar na tela para você anotar, para você ir lá e se divertir, mas ainda, quem sabe, ganhar um dinheirinho hoje apostando no Furacane, sempre com responsabilidade, tá bom, pessoal? O atlete que vai entrar em campo hoje tem Léo Link, Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Lucas Esquivel, Eric, Fernandinho, Christian, Nicão, Coejo e Mastriani. Qual jogadores você diz que são jogadores de qualidade? Não jogadores que têm alguma qualidade, mas jogadores de qualidade com a bola, jogadores com capacidade de construir grande, capacidade de tirar coelhos da cartola. Cara, de qualidade, eu cito quatro. Lucas Esquivel, o Christian, o Fernandinho e o Nicão. O resto tem alguma coisa. Por exemplo, o Coejo é um jogador habilidoso, mas em muitos momentos a limitação fala mais alto. O Eric, em alguns momentos, até queria alguma coisa, mas eu vou separar esse grupo. Repito, Lucas Esquivel, o Christian, o Nicão e o Fernandinho. Se você pegar o jogo contra o Flamengo, por exemplo, e até mesmo o jogo contra o Criciúma, você vai ver que a maioria dos lances que o Atlético leva a perigo ao gol adversário é a partir desses jogadores, sabe? Então, a impressão que eu tenho é, e a opinião que eu tenho, o Atlético, ele não deve abrir mão de uma capacidade competitiva alta. O Atlético não deve abrir mão de uma capacidade de competir contra qualquer time do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Lutar, guerrear, ser um time valente é fundamental. Mas o Atlético tem mais qualidade no elenco para que ele possa lutar, para que ele possa guerrear, mas para que ele possa jogar, que ele possa criar, que ele possa ser um time que incomode mais os adversários. Eu acho que a gente levou o perigo ao Flamengo, mas a impressão que eu tenho é que a gente poderia levar muito mais. E antes de um jogo que é um jogo tão grande quanto, a impressão que eu também tenho é que o Atlético, ele tem essa responsabilidade de olhar para o elenco e entender. Existem soluções que podem transformar o time do Atlético em um time tecnicamente melhor e um time mais criativo. E a partir do time que vai entrar em campo, lembrando que o Canob eu considero um jogador mais talentoso que o Crade, por exemplo, mas a partir do time que vai entrar em campo, eu faria duas escolhas. Eu faria duas escolhas. A primeira delas é a entrada do Zapeli. E eu sei que isso é polêmico. Toda vez que eu venho falar do Zapeli, eu elogiar o Zapeli, eu já imagino o tipo de comentário que vai surgir. E você tem todo o direito. Inclusive, fica o convite para você estar sempre comentando aqui junto ao canal 3 pontos. Para mim, não tem problema nenhum. Emita a sua opinião de forma respeitosa e democrática. Mas eu já fico esperando o comentário de crítica ao Zapeli. Mas, cara, eu não estou falando que o Zapeli é um jogador competitivo. Eu estou falando que o Zapeli é um jogador criativo. E olha que eu estou vendo um Zapeli muito mais voluntarioso para esse jogo sem bola. Mas, beleza. Só que eu acho que um time que pode ter Fernandinho, Zapeli, Cristiano e Cão próximos, esse time naturalmente vai criar bastante. Esse time naturalmente vai chegar ao gol do adversário de forma quase que automática. Porque você está aproximando muito a qualidade. E o Bruno Zapeli é esse jogador que, quando se associa, quando aproxima de outros jogadores, costuma criar muita coisa legal. Mas um jogador que também consegue tirar coelhos da cartola de forma quase que, assim, automática. Como foi o jogo contra o Criciúma. Que foi um jogo onde o Zapeli saiu muito criticado. Mas o Zapeli saiu criando as principais chances do Atlético naquele primeiro momento de jogo onde o Zapeli esteve em campo. E é isso que eu espero do Zapeli. Um camisa 10 diferente. Um camisa 10 com soluções que os outros não podem me oferecer. Um camisa 10 que vai transformar o meu setor de meio campo num setor mais cerebral. Onde eu posso ter mais a bola. Onde eu posso criar mais jogadas. E não é à toa que é um dos jogadores que tem a maior qualidade de passe no campeonato. O maior índice criativo do campeonato. Um dos jogadores que menos precisa de tempo para estar em campo para criar situações de gol. Abrir mão do Bruno Zapeli, para mim, é quase uma opção de jogar um jogo mais bruto. Uma opção de jogar um jogo mais duro. Uma opção de jogar um jogo menos intuitivo, menos legal de se ver. E a outra solução que eu volto a insistir, que eu acho que a gente não pode desistir desse jogador agora, é o Leonardo Godoy. Eu sei que tem alguns torcedores aqui que também gostam do Madison. Mas o Godoy é melhor que o Madison. E eu vou te falar um negócio do fundo do meu coração. O Leonardo Godoy dos estudiantes, ele não morreu. O Leonardo Godoy que foi contratado dos estudiantes, ele está ali. A gente só precisa encontrar a maneira de tirar aquele Godoy extremamente impactante no cenário ofensivo. Temporadas e temporadas e temporadas, sendo campeão com a camisa do estudiante de alguma forma. Botar mais ele no jogo, tentar ativar mais ele em profundidade, dar mais confiança para ele. Mas eu também acho que é uma opção que não deveria ficar no banco de reservas pela qualidade que tem. O Atlético tem um bom time, da maneira que vai a campo hoje. Mas se o Atlético tivesse escalado com o Léo Link, Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel, Fernandinho, Christian, Bruno Zappelli, Nicão, Cuejo e Maestriani, o Atlético teria um time melhor. E digo mais, um time que naturalmente criaria mais, um time que naturalmente construiria mais. Eu vejo a primeira opção do Atlético nesse momento. Um Atlético que num primeiro momento prefere lutar, competir, guerrear, para depois pensar em jogar. Para depois pensar em olhar para o jogo de maneira mais carinhosa, podemos dizer assim. Eu acho que não deveria ser dessa forma. Eu acho que são prioridades invertidas. Eu gostaria de ver um Atlético super competitivo, mas um Atlético que pensasse em construir, criar, gerar cenários de perigo por mais e mais vezes. Valeu, pessoal. Tamo junto, Arax.